Transcrição e Legendas Pedro Negri Tanto tempo com o Açab e não conseguiste informação dos seus compradores? Ah, eu tentei. O Açab é muito cuidadoso. Quase nunca falava de negócios à minha frente. O que é que será? É, ele confiou em mim para acreditar que eu era um paritonista. Foi Sala. Foi Sala. Pois, isso também. Eu encontrei as linhas do comboio. Mais ou menos. É um bocado chocante ver todas estas estruturas modernas depois das ruínas Oissala. Bem, isso é britânico ou português do século XIX. Portanto, não é lá muito moderno. Então, bem-vindo. Não está à vontade. Boa tarde, jaké. Vamos manter isso assim. Então, bem-vindo. Olha lá, não abuso, está bem? Ok, está bem. Ouvi dizer como é que me gastas de bola à sala? Como é que me gastas de tudo? Como é que soube? Ah, assim, se eu estou a falar de si mesmo, é porque eu já percebi, ok? Ok, está bem. Cá vamos nós? Por aqui, é vendido. Devia ter trazido a machete. Uma ajudinha? Na boa. Podes ir. Não, tu primeiro. Muito agradecido. Uau. Com caraças. Oi. Está bem? Tudo bem. Eu estou bem. Nem vou estar aqui. Não vou estar aqui. Uau. Muito bom. Ei. Onde está o Sam? Há de ter uma boa parte. Ah, pois. Esqueci-me disso. Não tem fácil. Já agora. Obrigada por não teres matado o Sam. Ele ainda pode vir a ser útil? Isso mesmo. Uma boa atitude positiva. Podemos usá-lo como chamariz. Mandá-lo aos rebeldes. Atirá-lo em cima de uma granada e salvar-nos a todos. E aí. Não tem fácil. Não tem fácil. Não tem fácil. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado. Tchau. 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 Cuidado. Tchau. 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 Vem os dois de salto! Chloé? Chloé! Estão sem uma mobilização! Sim! Mas te não me enganar! Vem! Apanhei-o! Veio mais ainda! Vem! Vamos escapar nesta! Não caia-nos! Encontrei-os! Não consegues ganhar! Eles foram ali! Encontrei-os! Não viste ter falta para isso! Está acabada! Apanhe-os! Apanhe-os! Em movimento! Encontrei-os! 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 Cá! Já! Acabou-os! Ok! Acho que estes foram os últimos! Ah! Nadine! Podemos falar? Oi! Estou só a seguir o teu exemplo! Sim! Mas... Vamos, nem pensem que vou deixar que alguém da Shorland fique com a coisa. O RPG destruiu a saída. Talvez sim, talvez não. Vamos lá ver. Estás bem? Já. Acho que passamos por aqui. Ajudas-me? Está bem. Fraser, tu primeiro. Obrigada. Bem, estamos quase na estação. Já não deve faltar muito? Já. Oh não, oh não, merda! Aquela viagem foi mesmo necessária. Ok. E agora? Estamos quase na estação. Com a breca, ela está viva! Lady, ela está aqui! Estás bem, em baixo? Sim, estava bem. Até ouvir o Sam a dizer com a breca. Onde é que estão? Junto da torre de rádio. Lady, estás a ver o caminho? Fraser, vamos encontrar algo para prenderes a tua corda. Ah, parece-me um bom plano. Tenho uma coisa para ti! Amarre isso naquele suporte! Estou a tratar disso! Já está. Ok, anda cá para cima. Isto não me soa nada bem! Está a ceder! Corra! Corre! Corre! Estou por aqui! Vai, vai! Sam, agarra-te à barra! Estou a tratar disso! Oh, merda! Bem, parecia ser mais resistente. Obrigada, pessoal. Bem conseguido. Sim, nada mal. Tendo em conta que a ideia foi dela. Então, nunca ouviste o Asab a falar da Shoreline? Juro que não. Só ouvi dizer que o exército indiano tinha cortado a sua cadeia de abastecimento e que procuravam ajuda de fora. O Asab deve estar desesperado. Sim, Shoreline não quer saber de onde é que veio o dinheiro. Quer dizer... Esquece. É verdade. Sabes, isto deve resultar. Sabes, até podias ajudar, se quisesses. Não, é preciso. Vocês conseguem. Está presa? Dás-me uma ajuda? Claro. Agora a linha já está alinhada. De volta para a carruagem. Está quase. Merda! Cuidado! Não estava à espera desta. Estão bem? Ótima. Ah, sim. Mas lá se foi o nosso caminho lá para cima. Pois, talvez haja um caminho mais direto. Népia, não dá! O caminho por aqui está bloqueado. Ah, fantástico. Não podemos parar agora. Não. 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 É alto. Sam, deve ser alto o suficiente para escar a escada. Vá, eu ajudo-te. Eu dou-te uma mão. Quantos mais, melhor? Sim, eu estou na boa com isto, claro. Quando quiseres. Mas a merda te parece. Oh, merda! Desculpem. Ótimo. Ei, há algumas escadas a mais por aí, Sam? Vou dar uma vista de óleo. Têm sido uns dias marados, não é verdade? Sim, bem. Não esperava que o Sam Drake voltasse a entrar na minha vida. Sabes, também não tinha a certeza se podia confiar em ti. Tinha de testar-te um pouco. Isso incluiu fazermos esperar por ti durante duas horas numa zona de guerra? Testar-te foi a minha paciência. Sabes, dessa vez, eu estava mesmo atrasada. Havia uma miúda no mercado que me vendeu um lenço. Ela era muito persistente. Pff, deve ser verdade. Ei, voltem para os carrinhos. Encontrei aqui uma coisa que nos vai ajudar. Ok, caminho. Ok, Sam. O que é que tens aí? Eu? Encontrei um caixote. Claro que encontraste. Vá, eu empurro. Espera, só isto não vai ser suficiente. Oh, sim, bem visto. Trazemos a carruagem até aqui. Vemo-nos a meio do caminho. Boa, isso aqui é usar a cachimónia. A quê? É a tua cachimónia, quer dizer, a cabeça. Tipo, usar a cabeça. Não foi isso que imaginei. Era um elogio. Aqui está, o velho desenrasque. Vocês, as duas, estão a fazer um ótimo relângue. Ok, estou pronta. Com certeza. Vai em volta. Perfeito. Vamos. Ok, podes subir. É a tua vez, menina rosa. Não me chamo de isso. Pois, sabes, chama-se cortesia profissional. Bem, nesse caso, chama-se a senhora. Oh, ei, nem reparei nisso. Olhem, estamos quase lá. Sam, podes usar a minha corda. Continua, ele pode usar a minha. Faz parte do clube das cordas, que honra. Não, não. Tchau, tchau. Tchau.